Em relação ao crime organizado no Rio de Janeiro, o senhor tem razão, é algo que vem de décadas, e um dos maiores erros políticos que houve no Rio de Janeiro foi o incentivo às milícias. As milícias foram incentivadas por políticos, protegidos por políticos. Eu nunca homenageei miliciano, eu não sou amigo de miliciano, não sou vizinho de miliciano, não empreguei no meu gabinete filho de miliciano, esposa de miliciano, e, portanto, não tenho nenhuma relação com o crime organizado no Rio de Janeiro. E nós temos, portanto, essa atitude de combate firme, não só às facções, mas como também aos milicianos, que têm apoio de políticos, mas do nosso governo tem uma só atitude, que é o combate.